Vamos aqui. Primeiro, quero trabalhar no jornalismo. Segundo, quero ter flexibilidade de horário. Terceiro, quero ter mobilidade, trabalhar de onde eu quiser. Quarto, quero começar, quero rapidamente ganhar pelo menos uns 5 mil por mês. Quer isso aqui? Quer qualquer um desses? Quer esses quatro? Não qualquer um desses, mas quer essas quatro, esse cenário para você? Então, o caminho é o da assessoria de imprensa Fribam. Quarto foi criado sem o almanil com a maioria dos filhos, e eles vão apoiar no jornalismo.